Paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora são 11 e 9 da manhã. Acordei agora, não. Acordei às 8, mas estava aqui resolvendo probleminhas. Probleminhas, probleminhas e probleminhas. Glórias a Jesus, que é fiel. E é isso, gente. Enquanto a gente cuida das coisinhas pro papai, papai cuida das coisinhas pra gente. E é isso. Gente, então, percebam aí, ó, amei essa túnica sem gola alta. Às vezes eu dormia com aquela... Dormi com ela, né? Porque ontem eu usei ela e aí acabei dormindo com ela, estava friozinho. E acabei dormindo com essa túnica. E aí, gente, saí do meu propósito às meia-noite, comi, dei lugar. Hum, uma comida muito gostosa que eu amei. Não também ainda meu negócio com o poço, porque ainda falta terminar ele. E aí, não tomei, mas eu vou tomar, se Deus quiser, esperado a meio-dia. E é isso. Em nome de Jesus, gente. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Feliz domingo pra vocês, né? Boa início de semana. Pois é, isso aí. Paz, Senhor, gente. Olha que dia lindo aqui. Glórias a Jesus. Deus abençoe vocês. Gente, rapaz, assim, eu pedi pra Deus preparar o maná quando eu terminasse de fazer jejum. Tá aqui. Glórias a Jesus. Óbvio, o prato tem peixinho. Tá vendo? Hoje eu vou comer peixe. Batatinha, abóbora, um pouquinho de risoto. E é isso. Glórias a Jesus. Muito feliz. Gente, olha o que aconteceu com o meu olho. Tá vendo? Mas amém. Esse aqui foi com esse produto, ó. Foi seca a pele, né? É isso, gente. Bom dia pra vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Rosa do Senhor, gente. Feliz dia dos pais. Eu tô desejando um feliz dia dos pais. E pra quem é papai, né? Louvado seja a Deus. Talvez você não é papai de... Criança, mas é papai de bichinhos. Igual eu sou mamãe de bichinhos, por enquanto. Mas terei meus filhos, pra glória de Deus. E, gente, então... Hoje os pais, né? Como eu moro aqui na Bahia. Minha família tá toda lá no Espírito Santo. Eu não tenho pai e mãe aqui, né? Perto. Agora, no momento. Mas eu tenho um pai todo poderoso. Que está no céu. Que ele é poderoso e fiel. E que não me deixa sozinha. Então, hoje o almoço foi com ele. Louvado seja a Deus. O rei todo poderoso. Vou chegar pra cá. Vou chegar pra cá, pra poder falar com vocês, gente. Pegar meu cupuaçu. Lembra de ontem que eu fiz cupuaçu? Pois bem. Meu cupuaçu está aqui. Vou deixar aqui os mosquitos. Os mosquitos, gente. Cadê as folhas de cor pra me abanar os mosquitos? Que não tem. Bom, ontem eu fiz o cupuaçu. Né? Dei a batida do cupuaçu. Mas eu já vou ver se ele tá bom. Ó, ele tá aqui. Tá molinho, né? Tá bem molinho ele. Bem molinho. E eu acho, gente, que não vai dar nem pra mim poder... É... Coisar de novo, não. Porque, como ele tá muito mole... Vou provar. Gente, vocês não sabem como é que tá isso aqui. Creme de cupuaçu. Hum. Não está indo na consistência que eu gostaria. Vou adicionar um pouco mais. Bom, aqui é eu sozinho, né? Vocês já sabem, então... Vou adicionar aqui um pouco mais. Hum. Vou adicionar com o cupuaçu pra poder ficar... Creme mesmo, só vou adicionar com o cupuaçu. Pera aí. Bom, gente. Vou ter que... Esse aqui ainda tá... Ali, ó, porque tá um clássico, né? Então... Eu vou adicionar um pouco disso aqui. Que esse aqui ficou bem mole. Que eu tô com a vontade de descongelar. Ah, e aí... Eu tô com a vontade de descongelar. Não congelei de volta. E aí deu o que deu. Bom. Tá aqui. Agora sim. Deixa eu ver um potinho pra pôr esse aqui, ó. Vamos lá. Hummm 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 Já está o criniche com a só Hummm 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 Então, certo? Seria botar esse aqui mais Um pouco no congelador O meu descongelou E não ficou muito legal Mas agora sim Agora ele tá na consistência boa Tá vendo? O creme de cupo a sua Tá? Leite de Leite de coco É... Poupa de cupo a sua E açúcar Hum... Parece que tá gostoso Creme de cupo a sua Hum... Delicioso, gente Hum... Ah, gelado Hum... Eu vou congelar Vou congelar E é isso Paz do Senhor, gente Então, hoje A gente encerrou, né? Após a meia-noite Eu encerrei Não sei quem começou depois Mas encerrei A campanha Do nosso propósito De... Somente suco, né? Somente líquido E assim, foi muito bom pra mim Louvado seja Deus Foram três dias O último dia foi bem difícil Bastante difícil Nossa, tava com muita fome Mas Deus deu vitória Eu terminei o propósito Era meia-noite À... Uma e quinze da manhã Dezesseis Um e dezesseis da manhã Tive respostas Do meu propósito Pra glória de Deus Né? Que é fiel E maravilhoso O... O... Onde cheguei tarde Da igreja Porque o Enópolis é longe É uma hora de distância daqui Né? Pra poder ir E aí eu demoro Pra poder chegar em casa Cheguei já era Quase meia-noite Então eu cheguei Um pouquinho tarde Cheguei e fui jantar ainda E daí jantei E... Pronto E hoje foi um dia Muito maravilhoso Né? Tá sendo Né? Agora esse dia Que tá muito abençoado Já mandei mensagem Pro meu pai Já agradeci Meu pai Que cê tá no céu Né? Rei fiel E poderoso E... É... Gente, quero testemunhar Pra vocês aqui Um testemunho meu Com meu pai Eu passei Dezessete anos Da minha vida Sem falar com meu pai Sem falar com ele Eu tinha muita raiva Do meu pai Porque meu pai Ele foi uma pessoa Que ele... É... Teve uma outra família Né? Ele foi perdendo a igreja E teve uma outra família E eu fiquei Dezessete anos Ele, né? Não procurava muita gente Dos meus treze Até os trinta anos de idade Eu não falei com meu pai E... É... Eu acabei virando prostituta Tudo mais Acabou que quando eu tava lá No mundo, né? Da prostituição Lá na loucura Da minha vida lá É... Meu pai Ele soube Através de um jornal Meu pai um dia Entrou dentro do ônibus E um homem E um homem deixou um jornal Do lado dele E nesse jornal Eu estava totalmente Estampada ali Naquele jornal Né? Uma matéria comigo Falando que eu era Garota de programa Quando meu pai pegou Meu pai tava Eu não sei onde ele tava indo Se ele tava indo trabalhar Se ele tava indo pra igreja Não sei Mas ele tava dentro do ônibus E essa única Era uma única folha do jornal E daí ele me encontrou Ele encontrou a minha história ali E ele falou bem assim Não, esse aqui não é Esse nome é Ana Júlia, né? Que era o nome que eu usava Não é Ana Júlia O nome dela é Daniel Nazário Minha filha E daí É... Nisso que ele pegou Aquele jornal Ele ficou ali Impactado Aquilo tocou muito nele Porque eu posso ter 17 anos Sem me ver E quando ele me reencontra Ele me reencontra Numa folha de jornal Imagina Né? Como prostituta É... Né? Ali Naquela situação Totalmente escravizada Pelo diabo E... É... Foi muito interessante Porque meu pai Daquele... Daquela situação Ele pegou Cortou aquela... Aquela foto Né? Minha Como prostituta Totalmente diferente Loirona Toda de mega reta Toda maquiada E ele cortou aquela foto Levou pras irmãs do ciclo de oração Orar Começou a subir um monte Desse monte Pagando preço pela minha vida Pra glória de Deus Hoje eu estar aqui Né? Testemunhando isso pra você Então, ou seja Deus restaurou também A minha amizade com meu pai E restaurou justamente No dia dos pais Né? É... Há cerca de cinco anos e meio atrás Cinco anos atrás Na verdade Cinco anos atrás Foi cinco anos atrás? Cinco ou seis anos atrás? Foi em 2017 2017 2017 2018 2019 20 21 22 Seis anos atrás Perdão Há seis anos atrás Né? Seis anos atrás É... Nesse mesmo dia Eu estava No dia dos pais Não era esse mesmo dia Mas era no dia dos pais Eu estava Em Vitória E foi onde Deus É... Na época que Deus me levou lá pra Vitória Né? Na época que Deus me levou Pra casa da minha mãe Deus me fez No primeiro dia Eu cheguei lá Era um dia antes do dia dos pais No dia dos pais Eu fui passar o dia com meu pai E foi onde houve o nosso reencontro Né? Eu me reencontrei com meu pai Ali no dia dos pais E a gente foi pra igreja juntos Gente Foi uma coisa sobrenatural Você imagina você passar 17 anos Sem ver uma pessoa Quando você reencontra O seu pai É o seu pai Justamente no dia dos pais E a gente vai pra igreja junto E naquele dia da igreja ali É... É... Eu dei meu testemunho Junto com o meu pai Eu tive essa oportunidade De dar meu testemunho Junto com o meu pai E meu pai contasse a história Do ônibus pra mim Que ele soube de mim Através do jornal Né? O que tinha acontecido comigo Através do jornal É o que eu tinha me tornado Uma prostituta E dizer ele que ele orou por mim Ele falou bem assim Senhor, isso aqui eu não aceito Pegou aquela foto minha É... Falou pra Deus Senhor, isso aqui eu não aceito Porque quando nasceu Eu te entreguei no teu altar Então... É... Faz, né? É... Cumpra a tua promessa Na vida dela E eu entreguei no seu altar É sua Senhor, eu não aceito Da forma que está Transforma ela Diz ele que oito dias depois Eu liguei pra ele Pedindo perdão Que eu iria me batizar No dia seguinte E quando eu ia me batizar Deus não permitiu Descer as... Então, voltando aqui Deus não permitiu Me batizar É... Sem que eu tivesse pedido Perdão ao meu pai Né? Porque é muito importante A gente limpar o nosso coração Antes de a gente for Oferecer qualquer sacrifício Pra Deus Qualquer oferta pra Deus Quando a gente está ali Oferecendo Descendo as águas A gente está oferecendo A nossa vida Em sacrifício ao Senhor Né? Então, é... De nada adiantaria Se eu não tivesse perdoado O meu pai Entendeu? Porque é sempre perdão Irmãos Perdão é princípio básico Pra você alcançar salvação É perdão É... Porque a Bíblia diz Que se eu não perdoar A quem me feriu A quem me humilhou A quem me maltratou A quem que se levantou Contra a minha vida A quem falou mal de mim Se eu não perdoar Eu não consigo receber O perdão de Deus Então... É... Eu precisava perdoar O meu pai E talvez Você que está aqui Me assistindo Também precise Perdoar o teu pai Né? Talvez você esteja aí Com problema Com o teu pai Com a tua família Pode dizer não Se o teu pai Pode ser tua mãe Né? Tem muitas mães Também que Hoje mesmo eu dou Feliz dia dos pais A minha mãe E ao meu pai Porque minha mãe Me criou Então minha mãe Ela também Foi, né? Uma figura ali De pai De mãe Pra mim Um bom tempo Da minha vida Nesses 17 anos Nesses 17 anos Ao qual Meu pai Não esteve presente Quem esteve presente Sempre foi a minha mãe Ali, claro Sim, acima de todas as coisas Porque a Bíblia diz Que pode uma mãe Esquecer de um filho Inclusive é o versículo Que eu mais amo É, pode uma mãe Esquecer de um filho E Deus jamais se esquece Da gente Pode mãe Pode pai Esquecer de um filho Deus jamais se esquece Da gente Porque ele é pai Ele é um pai fiel Ele é um pai, né? Maravilhoso E assim Sou muito grata a Deus Pela vida do meu pai Pela vida da minha mãe Também, né? Que são pessoas maravilhosas Na minha vida Pra glória de Deus E aí O que aconteceu? Eu fui pra igreja Com meu pai Naquele dia dos pais Onde eu tava lá Em Vitória No Espírito Santo Fui pra igreja Com meu pai Gente E nesse tempo todo Que eu fiquei lá Meu pai sempre ia Pra igreja comigo Me encarregava Pra igreja com ele A gente contava testemunhas Juntos de várias igrejas A gente ia pra Tarde da Benção Pra cultos Pra enfim, sabe? E Deus fazendo a obra Comigo e com meu pai Juntos Eu sou muito grata Pela vida do meu pai Né? Por assim Por Deus ter restaurado A minha família Eu conheci meus irmãos Né? Nesse tempo também Que eu fiquei lá No Espírito Santo Deus fez uma grande Restauração na minha família Na minha casa Na minha parentela É... Meu irmão, né? Aceitou Jesus também Pra glória de Deus Começou a caminhar Pra glória do nome do Senhor Jesus A minha... A minha madraça Também é uma bênção Olá, meu pai Né? Enfim E nós estamos aqui Pra glória Do nome do Senhor Amém? Eu amo muito a vida do meu pai E falo pra você Gente É... Amo também muito A vida da minha mãe Nossa, demais Demais, demais Minha mãe, assim Vou te falar Foi... É... Sabe? Sempre na minha vida Assim, Deus primeiro Né? E claro Ela foi uma pessoa Muito usada por Deus Na minha vida Então É isso Gente Contar pra vocês Esse testemunho Né? É um testemunho muito forte Ou seja, Deus usou um jornal Pra aproximar eu e meu pai Depois de 17 anos Sem falar Sem falar Sem ver Sem ter notícias dele Né? E aí Deus fez nosso reencontro mesmo Físico no dia dos pais Há seis anos atrás E Deus restaurou a nossa vida Familiar É... Glórias a Jesus Nesse tempo todo Né? Então eu sou muito grata a Deus Por tudo E é isso Queria compartilhar com você Pra edificar a tua fé também E te dizer que Olha Tem jeito Tá? É... Muitas pessoas me procuram Falar Dani É dia dos pais Eu não consigo estar com meu pai Eu não quero estar com meu pai Porque meu pai me magoou muito Meu pai me feriu muito Irmãos Eu falo pra vocês Liberem perdão na vida dos seus pais Tá? Liberem perdão E Deus Ele é fiel Pra poder mudar tudo E colocar tudo no seu devido lugar Pra glória de Deus Porque assim o Senhor tem feito Na minha casa Na minha família Na minha parentela Pra glória de Deus Amém? Beijo no coração E até mais Se Deus quiser Gente Eu tô passando aqui Tô deitadinha de novo Porque hoje eu acordei cedo Pra um domingo Oito horas da manhã Eu ainda tenho que estudar Gente Ai meu Deus Eu ainda tenho que estudar Fazer as matérias da internet E ainda tenho que costurar Se Deus quiser Ai Tô cansada Mas Eu tô passando aqui pra te lembrar Honre ao teu pai e a tua mãe Honre ao teu pai e a tua mãe Amém? Honre ao teu pai e a tua mãe Porque quando a gente honra o pai e mãe Deus prolonga os nossos dias na terra Amém? Em nome de Jesus Se bem que essa terra não tá tendo nada de bom Não é mais Honrar pai e mãe é princípio bíblico Né? E se a gente honra pai e mãe A gente honra também o nosso Deus E é isso, tá? Não só hoje, dia dos pais Mas todos os dias nós devemos honrar o nosso Deus Amém? Gente, é isso Um beijo no coração Amo vocês Ó, perdão Vou encerrar aqui o vlog hoje Mais cedo um pouquinho Pra postar mais cedo Eu ainda tenho que fazer as coisinhas ali Da faculdade E é isso Tá bom? Deus abençoe Um beijo no coração Pazinho Bom, gente Eu ia dormir Mas eu preciso estudar Né? A necessidade de falar mais alto E é isso Bom, gente É isso Tô indo pra terceira aulinha Glórias a Jesus E fiquem com Deus Paz, Senhor e Jesus Bom rechim de domingo